E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon do Jogando Muito, trazendo mais um vídeo de Planet Zoo aqui para o nosso canal hoje. Eu ia falar para o nosso parque, né? Para o nosso canal. E começou a chover, começou a chover forte aqui no parque, ó pessoal, todo mundo em guarda-chuva. Os bichos estão no abrigo aí, né? Deixa eu dar uma olhada, primeiramente, deixa eu... opa, deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que ele está? Porque... E aí rapaz, você andou brigando, né? Será que eles andaram se pegando, cara? Acho que está com fome, cara, porque está vendo aqui, ó, nutrição. Está com problema de nutrição. Eu estou achando que o problema é por causa que essa coisa de comida é muito pequena. Eu vou pegar, quer ver? Vamos lá. Habitat... Cadê? Aquecedores não, né? Deixa eu filtrar aqui qual que é o que a Anta usa, né? Anta. Pode ser o grande. Colocar o médio, tá? Deixa isso aí só. Beleza, vamos colocar isso aqui e já vou chamar o tratador aqui, ó. Chamar o tratador. Tratador a caminho. Tratador a caminho. Beleza, isso aí. Oito quilos, vinte quilos. Eu estou achando que estava pouca comida para eles, né? Essa aqui é quem? Conduzindo pesquisa. Ah, ela está fazendo pesquisa de algumas coisas para a Anta, né? Tipo, alguns itens e tal que a gente precisa. Deixa eu ver aqui. Pesquisa veterinária. É, ó, está vendo? Ela está pesquisando alguma coisa para a Anta, né? Alguma coisa para remédio, alguma coisa aí. Certo. Gente, o que eu quero fazer nesse vídeo hoje, enquanto está chovendo aí, eu vou falando para vocês. Eu quero criar mais um habitat parecido com o mesmo formato desse aqui. Aqui desse lado. Tá? Deixa eu acelerar um pouco. Porque senão essa chuva não vai passar nunca. Aqui desse lado aqui, tá? É, colocar um outro animal. Eu quero fazer uma bela de uma entrada aqui também, certo? Só que, gente, tem um porém. Eu não... No modo desafio, a gente não tem dinheiro para fazer essas coisas assim já de cara, tá? Tipo, é... Colocar uma entrada gigantesca aí já de cara, né? A gente precisa de dinheiro primeiro. Então, porque a ideia é usar o formato dessa entrada aqui. Dessa entrada aqui, ó. Para fazer um muro e fazer uma entrada bem bonita. Outra coisa que eu quero fazer... Aqui nessa área que está vazio, sem nada, eu quero fazer tipo um shopping grande, tá? E que vai incluir também a área dos funcionários separada aqui, tá? Então, as lojas vai ficar tipo dentro de um... Não é bem um shopping, é uma área de alimentação e tal. Beleza, elas estão indo aí, né? Estão vindo... Ah, estão vindo brincar com as bolas e tal. Olha que legal, né, gente? Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver a... Eu estava dando uma olhada. Que para evitar ficar muito de noite o parque, a gente pode vir aqui e limitar o horário de funcionamento do parque, ó. Então, eu vou fazer que ele funcione das 5 da manhã... Às 6 e meia da tarde. Tá bom. Para mim está excelente assim. Vamos ver, né, se isso daí vai afetar alguma coisa no dinheiro do parque, né? Olha, você está prestes a acasalar. Como assim? Rapaz, está acasalando. É hoje. Vocês brigam e depois vocês querem acasalar, é? Entre tapas e beijos. Esse é o acasalamento da anta. Ficou um cheirando o outro. E boa, vamos ver então. Ainda não apareceu nada. Não está dizendo se está preen ou não. Vamos esperar para ver, né? Bom. Vamos começar logo aí o nosso... A nossa construção, né? Primeiro, fazer as barreiras, né? Certo. Beleza. Coloquei a barreira aí. Gente, como é sofrido de colocar barreira nesse jogo. Sério, eu vou te falar uma verdade. Não é um jogo fácil... Não é uma parte fácil do jogo, aliás. Tá, vamos colocar a entrada dela... Ah, peraí. Pesquisa. O que pesquisamos? Você desbloqueou o nível de pesquisa para a espécie anta. Muito bem. Agora... Opa. Vai, zoológico. Animais. Não, quero comprar um animal. Troca de animais aqui. Nossa, agora está cheio de anta. Antilocrap... Antilocapra. Capra. Capra. Avestruz. Dezenove anos. É, aves vivem bastante. Eu sei porque eu tenho uma calopsita. Olha aqui, é do... É de frio esse bicho aqui, hein. Olha, poderia colocar crocodilo, né. Isso aqui, nossa, é muito caro. Ah, vamos ordenar por preço. Aí. Aí, mais barato primeiro. Ah, pavão, hein. Pavão seria legal de pôr aqui. Pavão seria muito bom para pôr aqui, hein. Onze anos dura um pavão. Tem um macho e uma fêmea. Será que a gente já vai fazer... É, esses que são com dinheiro, a gente não pode devolver à natureza. Então, tem um esquema que dá para devolver para a natureza os bichos. É bem legal. Lobo do Ártico, não, né. Porque a gente não tem neve aqui ainda. Tá, eu vou colocar um pavão. Vou adotá-lo. E vou enviar a quarentena. Quarentena. Aí, e vou comprar outro. Qual que eu compro agora? Essa daqui, né. Ela tem a plaquinha aqui. Ela tem a mais... É mais top essa daqui. Aí, cabe dois aqui, hein. Legal, beleza. Agora vamos dar play aqui. Deixa eu ver meus funcionários. Quem é que cuida dos funcionários? Nenhum. Quem é que cuida dos funcionários, gente? Aliás, da quarentena. Funcionários. Zelador. Eu acho que é o veterinário, né. Eu vou comprar mais um veterinário, então. Deixa eu pensar aqui. Veterinário. Deixa eu pensar, deixa eu... Beleza. Olha lá, tá indo lá, eu acho. Deixa eu ver. Indo para o centro de trocas. Entrando no centro de trocas. É, ele vai pegar o animal e vai cuidar do animal. Muito bem. Tem que ter um jeito de digitar, né, o que você está procurando. Pavão indiano. Acho que é esse aqui. Tá, habitat natural. Ok. Floresta tropical. Muito bem. Não precisa de água, tá? Pode ter um terreno pequeno. Olha, eles vivem... Ah, tem que ter no mínimo até quatro machos para dezesseis fêmeas. Ah, tá. Até, no máximo, quatro machos. E até dezesseis fêmeas. Macho territorial. Aqui, ó. Chegou os pavões. A gente nem viu a entrega deles, né? Olha que bonitinho. A gente já foi lá brincar, ó. Véio, é muito bonito, né? Vem cá, você. Vamos ver o que você está... Ah, está perfeito para ele já, cara. Não precisa de mais nada, sério. Ô, louco, é muita sorte, hein? Muita sorte. Eu só acho que eu vou colocar umas árvores aqui, né? Porque... Como que está de cobertura? Beleza, a gente pode cobrir um pouco mais com... Com árvores, né? Vamos filtrar aqui por... Não é continente. É... Bioma, né? Floresta tropical. Ah, colocar uns bambus aqui, ó. Vai ficar legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. Vamos ver se está tudo bem com eles. Deixa eu aumentar a velocidade. Eu acho que está tudo certo. Cadê o outro? Está aqui. Ah, está tomando banho, velho. Que massa, mano. Nossa, quase sugou o pavão junto, né? Tá, deixa eu chamar o tratador aqui também, ó. Chamar o tratador. Deixa eu ver. Instalações de água, né, também. Ó, não temos água limpa aqui, teoricamente. Vamos deixar assim por enquanto. Eu acho que dá para ver aqui, ó. Água. Eu acho que essa água aqui não estraga nunca, hein. Mas vamos ficar de olho. Eu vou colocar mais um negócio desse aqui de educativo. Aqui nas antas. Vou colocar aqui, ó. Assim. Beleza. Ah, ele já pega mais ou menos qual que é o bicho que está perto e bota. Muito bom. Vou colocar outro aqui, ó. Perfeito. Anta. Beleza. Acho que por aí está bom. Por enquanto. Que massa, velho. Agora vai começar a dar dinheiro isso aqui. Tomara, né? Eu espero. Status da barreira. Chamara mecânico. Já era para ter vindo, né? Ah, aqui. Tá, tá, tá. Mecânico. Eu vou fazer ele vir a cada seis meses. O veterinário. Todo mês. E o tratador. Todo mês. Aqui, mesma coisa. Não? Ô, minha, nossa. Tá, aqui, ó. Mecânico. A cada seis meses. Veterinário. Todo mês. E tratador. Todo mês. Certo? Porque a gente tem um veterinário livre aí, né? Estamos com 130 pessoas no parque. Recuperando a grana, né? Opa. Consegui algum presente aqui. Vamos ver. Adote espécie de habitats. Adote duas espécies. Ok. Milão. O próximo é lucro da venda de comida. Ah, ok. Temos que... É verdade, né? Eu tenho que fazer aqui uma lojinha de comida também, né? Começar a puxar para cá, na verdade, né? Vamos lá. Deixa eu pensar aqui rapidão. Como é que eu vou fazer? Aqui, como eu disse, vai ser um shopping, tá? Tipo um shopping. Então eu vou puxar as lojas para cá, tá? Vou tirar elas daqui. Vou ver você. Por enquanto eu vou colocar aqui mesmo. Vou colocar assim de qualquer jeito. Mas depois... Ah, como que eu movo isso? Vou ver. Beleza. Vamos colocar aí. Pode dar play. Certo. E daí aqui vai ser o nosso shopping, né? Vamos ver as nossas... As lojas aqui. Funcionários não. Ah, tá. Temos que colocar lixeiras, bancos. Ó, aqui, ó. Eu já sei. Quer ver? Quem que tá pra aí? Agora eu não vi se é a... A nossa... Ah lá, viu? Cria esperada pra... 4 de junho. Não... É, 4 de junho do ano que vem. Então tem um ano ainda pra gente esperar, tá? E daí depois que ela tiver um filhote, eu vou segurar. Não vou ter mais filhote, não. Deixa eu ver. Pesquisas concluídas. Parabéns. Um novo nível de pesquisa para o pavão. Ah. A pavoa também tá prenha. Minha nossa senhora. Agora vai ter um monte de filhote no nosso zoológico. Bom, gente. Eu acho que... Vamos ficando por aqui com esse vídeo, tá? Se você gostou, deixa o teu like. Se você gostou e não tá inscrito, peço que se inscreva aqui no canal. Vai ser um prazer ter vocês todos os dias aqui no Jogando Muito. Pode se sentir à vontade também pra deixar algum comentário aí. Falando que bicho que você gostaria de ver aqui no zoológico. Que você gostaria que eu fizesse em seguida, beleza? Valeu. Aquele abraço. Logo, logo tem mais e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.